Essa garota de apenas 12 anos já pedia para ser levada ao hospital por se sentir fraca e dolorida. Com o tempo, contou que era abusada pelo próprio pai, mas sua mãe não acreditou. Ela estava grávida, e acabou morrendo. Luana Ketlin vivia em uma comunidade rural localizada na cidade de Coari, a cerca de 350 quilômetros de Manaus. A garota foi estuprada pelo próprio pai, Tomé da Silva Faba, de 36 anos, desde os 9 anos de idade. Segundo os parentes, a família nunca desconfiou dos abusos pois Luana era ameaçada de morte pelo próprio pai. Na ocasião, a menina, que morava com os pais, era chamada para pescar com seu pai e durante essas situações, ocorria o crime. A vítima começou a sentir fortes dores, mas sua mãe alegava se tratar de vermes. Após meses de sofrimento, ela finalmente foi levada ao hospital. Sendo assim descobriram, que ela estava grávida de 5 meses. Então, a vítima foi questionada pela mãe sobre a identidade do pai do bebê. Luana relatou que era abusada pelo próprio pai há cerca de 3 anos, mas sua mãe não acreditou. Após descobrir que Luana estava grávida e havia contado a verdade, Tomé fugiu e não foi visto por mais nenhum familiar. Em 5 de dezembro de 2019, a polícia emitiu um mandato de prisão. Com 7 meses de gestação e sentindo fortes dores, no dia 9 de dezembro de 2019, com apenas 13 anos, Luana foi hospitalizada com urgência no Hospital Regional de Coari, onde foi diagnosticada com anemia profunda. Durante esse tempo, a garota apresentava um comportamento bastante depressivo. Precisou passar por uma cesariana de emergência devido ao parto prematuro. Durante o procedimento, os médicos descobriram diversas complicações como cirrose hepática, água nos pulmões e pressão muito baixa. O bebê sobreviveu ao parto, mas, no dia 11 de dezembro de 2019, durante uma tentativa de transferência de hospital, Luana não resistiu e acabou morrendo no aeroporto. Após 14 dias foragido, Tomé Faba foi encontrado e preso. O resultado de todos os exames feitos foram divulgados e confirmou que, além de avô do bebê, ele também é o pai. Segundo o delegado José Barradas, esse resultado agrava o crime de Tomé, que, além de responder por estupro de vulnerável, também há o agravante da morte. O agressor se entregou e, acompanhado de uma advogada, teve o mandato preventivo cumprido. Foi indiciado por estupro de vulnerável e atualmente está preso na unidade prisional de Coari. Não há informações concretas sobre como está o bebê de Luana atualmente.